E aí galera, é o seguinte pessoal, não vou mentir, este aqui é o meu segundo take, mas foi porque o mod crashou, velho. Vamos lá ver, eu vou agora quando a gente chegar, vocês já sabem como é, alguns de vocês já sabem como é que é o processo, né, que eu faço pra tentar resolver isso aqui. Vamos, quando chegar perto da marca, que é 5 de junho, que foi que crashou, no primeiro take a gente vai salvar e tudo mais, a gente vai ter um pouco mais de calma, né, e ir salvando aí, pouco a pouco, aí o jogo, ok? Pra não dar nenhum problema aí, pra ir tudo bem. Enfim, vamos lá então, né, continuar fazendo o que der pra gente fazer, vamos lá. A gente tava avançando, e por aqui, pelo meio, velho, a gente tava conseguindo, a gente tinha até um bom suprimento pra gente avançar, tá vendo? Até um bom suprimento pra avançar, velho. Ah, e tem o novo mod de coring, pessoal, que eu tô usando. Muito, muito bom, muito bom também, muito bom também. Vamos lá. Sim senhor, agora esse aqui. O que a gente pode fazer? Pode fazer esse aqui assim. Esse aqui assim. Sim. Ok, perfeito, perfeito. Aqui assim, aqui assim, aqui assim. Aqui assim, aqui assim. Aqui assim, exato. E vamos por... Aqui assim. Perfeitíssimo, perfeitíssimo. Vamos lá então Esse pra aqui E aqui é vocês, perfeito Vamos ver se a gente consegue colar aí eles Ok Vamos lá Eu tenho que estar atento aqui na data também, velho Não posso esquecer disso Não posso esquecer disso Vamos lá, vamos ver se a gente consegue avançar A gente colar esses caras aqui Ixi, bomba atômica Vai rápido Segurei esses caras aí, por favor Exato, você também Você também Exato, exatamente, muito bem Muito bem, gostei de ver, gostei de ver Avança aí, vamos ver se a gente consegue avançar ali pra capital Esse aqui assim Uish Põe aqui assim Exatamente Aqui são só nossas também, né Aqui é que a gente vai ter que tirar depois umas Bem, vamos lá Parece que a gente está indo bem Vou salvar já, pessoal Só pelo simples não, ok Voltando aí, já salvei Vamos lá Daqui a pouco vou salvar mais Quando a gente chegar aí no próximo mês Os episódios assim Os episódios que crasham é um pouco É um pouco chato, mas tem que ser, pessoal Obrigado? Tem que ser Vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente consegue colar aqui mais esses Segura esses aí, por favor Vamos lá Bora, bora, bora Opa Salvar aqui mais uma vez Bem, vamos lá Isso mesmo Esse fica aqui Um pode ir pra aqui Vocês aqui Acabem com isso Você fica aqui E vocês acabam com isso Exatamente, perfeito Perfeitíssimo Perfeitíssimo Muito bem, muito bem Deixa eu ver Aqui acho que a gente pode avançar também Aqui a gente também podia fazer uma coisa, velho Que é o seguinte Exato Exato Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse aqui, esse assim Perfeito Perfeitíssimo Cadê aquelas 40 que era pra chegar aí? Ah, já estão se posicionando Ok, perfeito Muito bem Ixi, não sei se vai dar aqui não, hein Enfim, vou salvar de novo, pessoal Só pelo simples não, ok Ainda bem que pra vocês é só um cortezinho, né Só um cortezinho Pra vocês aí é só um cortezinho Opa Exato Bora lá, bora lá Quando chegar em junho aqui o negócio fica complicado, hein Vamos lá, vamos lá Ok, equipamento de infantaria Perfeito Agora aqui vamos usar esse aqui assim Tal Muito bem, muito bem Isso mesmo Isso mesmo, rapaz Isso mesmo Pior mesmo Tá sendo um suprimento, pessoal Falar a verdade pra vocês aí Pior mesmo Tá sendo um suprimento, velho Vamos ver se a gente consegue Encorrar eles aqui também Esse cara aqui 17% pra capitulação Porra Ainda vai demorar um tempinho, hein Ainda vai demorar um tempinho Vou dizer aqui Depois se a gente conseguir produzir Seria bom Um de vocês fica aqui Essas divisões do nosso fantoche São bem cocô, hein, velho Bem cocô mesmo Pra falar a verdade pra vocês aí Bora, 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 bora Isso 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 mesmo Perfeito, perfeito, perfeito Aqui Nossa, aqui nesse mod Eu tenho que passar muito rápido, velho Esse mod tá muito bem otimizado 30 de maio Ui Vamos já gravar Vamos já gravar Agora, como vocês sabem, né, pessoal Vou ter que gravar todos os dias aí que passarem Voltando aí Vamos lá Vamos ver se a gente passa do dia 5 Ok, passamos do dia 5 Acho que a gente tá safe, hein Talvez foi dia 5 de julho Não sei, não sei Deixa eu só ver na gravação anterior Pra eu ficar mais descansado Ah, não Foi em junho mesmo Foi em junho Ok, vamos ficar de boa, pessoal Vamos ficar de boa Vamos só gravar mais uma vez E já tá, ok Ok, perfeito Agora vamos continuar sem Tá toda hora gravando Porque assim, assim Assim depois também fica chato pra vocês, né Depois fica chato pra vocês aí também Negócio complica Ok Sim, senhor A gente tá fazendo uns belos avanços, hein Uns belos de uns avanços, hein Um corralamento Um corralamento feito Um corralamento feito Acabou, acabou Acabou, fiotes Acabou Acabou brincadeira Acabou brincadeira Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Acabou Acabou totalmente a brincadeira A gente ainda vai abrir Ainda mais esse corralamento Pelo sim, pelo não Cortar ali aquela linha de suprimento Véi, tá sendo uma das guerras Mais demoradas das nossas séries Não tá sendo não, pessoal Vocês não acham Porra Também o que eu acho É que esse mod aqui, velho Ele é da hora Tá da horinha, né Mas ele precisava de um pouco Mais de Como é que eu digo isso Ele precisava de um Ser um pouquinho mais polido Tá ligado Precisava um pouquinho mais Porque tem algumas coisas Que faltam Por exemplo, essa nação aqui Podia ter várias cidades, né Eu não conheço muito A história de Ganshin Impact Atenção Mas, né Assim Mas não tiro Não tiro o mérito Também dos desenvolvedores O esforço que eles tiveram Este mod tá muito da hora Tô gostando muito De jogar ele aqui com vocês Acho que vocês também Tão gostando muito Este mod aqui O primeiro episódio Eu vi que teve um bom sucesso Então, né Tudo indica que vocês Tão achando essa série aqui Da hora Né Tal como eu Agora A gente tem que falar a verdade Né, velho O mod Não fazia nada mal Tem um pouquinho mais de polimento Né, velho Tem um pouquinho mais de trabalho Ficava Ficaria mais divertido As abas de foco Tudo mais Né É aquela coisa Tá bom Só que Eu vejo muito potencial Tá ligado O mod é muito da hora E eu vejo potencial Nesse mod Pra ele ser tipo Um Equestria to War Tá ligado Eu vejo Eu vejo um bom potencial Nesse mod Vejo muito potencial Nesse mod Tá ligado Ele consegue ser um mod Top E eu sei que O Ganshin Impact É uma coisa que tem muitos fãs Né Alguns de vocês aqui do canal Até gostam, né De Ganshin Impact pra caramba Que eu já reparei aí Então, né Eu acho que era uma coisa aqui Que Que daria um bom sucesso aqui Daria um bom sucesso Hum Hum Ok Vamos aí Ver se a gente consegue Enquilar Exatamente Ok E vamos ver se a gente Já consegue puxar por aqui Não vai dar Não vai dar Não vai dar Avançando Hum 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 Fatoria de montanha Isso mesmo Isso mesmo Perfeito 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 Continua avançando Continua avançando Se a gente conseguir Enquilar esses caras tudo Meu amigo Vai ser topzera Peguei Peguei essa Seção de suprimento Deixa eu fazer já aqui Uma coisa Exatamente Assim mesmo A gente acabou de melhorar Nossas armas também Perfeito Deixa eu ver aqui uma coisa Se dá pra gente melhorar Aqui os nossos Dá 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 Vai demorar um pouco Mas dá Mais de Nossa senhora 21 desses caras Meu amigo Meu amigo Nossa Assim que eles Assim que eles chegarem Ali no campo A gente já vai anexar O resto dos carinha Que a gente tem que anexar Já vai tá aí de boa Nossa Aqui o suprimento Tá escasso Aqui em cima Ali na neve Complicado Complicado Mas vamos lá Vamos lá Vocês conseguem Vocês conseguem Se eu puser assim O pessoal já consegue Avançar de boa aí Na maioria dos lugares Sim Na maioria dos lugares Eu tô vendo que sim O que é bom É bom saber É bom saber isso Ok Exatamente Perfeito Perfeito A capital deles Será que a gente vai Capturar eles? Calma aí Calma aí Deixa eu só Me prever Antes de Velho Eu não quero Que o jogo Crash Então vou já salvar Rapidinho Isso mesmo Vem Vamos lá O que que eu falei Com vocês Velho O que que eu falei Com vocês Assim que a gente Pegasse a capital Esses caras iam Capturar Nossa Vai ser muito bom Nossa senhora E a gente pegou Os barcos deles Todos Nossa senhora Que da hora Que da hora Nossa Esse mod acabou De ganhar um ponto Comigo Esse mod Acabou De ganhar um ponto Comigo Velho Fora de troll Pessoal A gente Acabou de derrotar Aqui o nosso Cara O carinha aqui E a gente tem Duas decisões Ou a gente Os comandantes Deles Se juntam As nossas forças armadas Os comandantes Deles Os generais Tudo mais Né Ou então A gente pode Mandar executar Todos os comandantes Inimigos Velho Ou seja Isso vai tirar eles Pra sempre Deles E a gente ainda Ganha 50 de experiência Que top Velho Que top Deixa eu ver Quantos comandantes A gente tem Tem uma boa Quantidade de comandantes Mas vamos pegar Os dele Vai Agora deixa eu ver Deixa eu ver Nossa Nossa Que da hora Velho A gente pegou Mesmo os comandantes Deles Marechais E o caramba O que tem Uma criança Que é marechal Enfim Velho Que top Que top Velho Nossa Esse mod Acabou de ganhar Um ponto comigo Pessoal Fora de troll Fora de troll Esse mod Acabou de ganhar Um ponto comigo Enfim Eu vou anexar O que a gente Conseguiu anexar Ok Tá ok Pessoal E já volta Pessoal Voltando aí Olha O que a gente era E o que a gente é Hein Cê tá é doido Velho A gente ganhou muitos aviões Com isso Calma aí Antes de mais nada Eu vou gravar A gente nunca sabe Bem Voltando aí Pessoal Deu pra anexar tudo Então E ainda sobrou Muito poder político E a gente nem precisou De gastar o poder de comando Só pra vocês terem uma noção Aviões de transporte Aviões de transporte não Só se a gente for usar Paraquedistas Vou tirar eles Vou tirar eles Ok Põe isso aqui assim Tal Perfeito Põe isso aqui assim Exato Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tal E um pra aqui Tal Faz isso aqui assim Isso aqui não é três Isso aqui é quatro Essa aqui é estrela amarela É segunda mesmo E essa aqui é terceira Exatamente Perfeito Perfeito Bem pessoal A gente ainda tem tempo aí Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Primeiro Aumentar a produção disso Isto 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 E vamos estar fazendo o seguinte Não está invadindo esse cara aqui Como a gente estava combinando né Tal como a gente combinou A gente vai conquistar esse cara aqui Eu acho que agora a gente está imparável Pessoal 127 divisões Acho que a gente consegue Rolar por cima de todo mundo aí Acho que a gente consegue Rolar por cima de todo mundo Vamos lá Perfeito Perfeito Perfeitíssimo E esse cara aqui A gente tem ali Ele é ponte de ligação né Provocação diplomática Que da hora Bem Vamos fazer aqui O seguinte assim O seguinte Ok. Ok. Preparar já essa zona pra depois a gente conquistar esse cara aqui. A gente conquistando esse cara aqui, a gente vai ter controle aqui do meio do continente. O que é muito, muito top. A gente não pode deixar outro cara tendo controle, né, pessoal? Os caras aqui tão em guerra civil. Talvez seria uma boa hora pra gente interferir ali. Mas mesmo assim, né? É complicado. Melhor não, melhor não. Melhor acabar com o seu. Bom dia, meu amigo. Eu quero o que você tem. Dez dias, dez dias, dez diazinhos e a gente... Você tá brincando com a minha? Quem é que tá garantindo? Quem é que tá garantindo? Esse cara e este cara. Não, de boa, de boa. Alguém tá garantindo você? Não, você é que tá garantindo. Ok. Você acabou de assinar sua... Deixa eu só ver uma coisa. Calma aí. Tem ali a ilha de... Porra, velho. Ai, ai. Bem. Eu não queria conquistar você já. Mas... Você não me deixa a opção. Você não me deixa a opção. E vou ter que... Né? Passar com as minhas tropas no seu território inteiro. Assim. Parece até um coraçãozinho, tá vendo? Mas esse coraçãozinho, você vai arrepender de ter ele aí na sua nação. Opa. A gente tá produzindo mais defender de ruína. E... Infantaria também. Produzir mais infantaria. 73 divisões ao mesmo tempo. Nossa senhora. Quantos homens que estão entrando? 855 mil. A gente quase que vai duplicar o tamanho e a força, né? Por consequência das nossas forças amadas. Nosso exército, né? Meu amigo. Meu amigo. É isso aqui vocês falaram que era tipo... É como se fossem olimpíadas, não sei o que, né? Deixa eu gravar pra não acontecer nada, né? Agora que a gente tá em paz. Né? Pelo sim, pelo não. Deixa eu gravar. Calma aí. Calma aí. Ok. E vamos participar aí nesses torneios. Vamos lá. Treinar a besta, não sei o que. Treinar. Alimentar. Besta especial. Ok. E besta escondida. Ok. Vamos fazer isso tudo já que a gente pode, né, pessoal? Vamos investir aí nas olimpíadas aí. Se que é bom também a gente ganhar esse tipo de eventos, né? É bom a gente ser vitorioso nesse tipo de eventos também. Não só no campo de batalha. Sim, senhor. Sim, senhor. Faz isso tudo. Faz isso tudo. Ok. Meu amigo, você escolheu aí, né? Seu próprio caminho. Desculpa aí. Quer dizer, desculpa aí nada. Você me atrapalhou ali em minha conquista, né? Eu tava de boa ali conquistando as minhas coisas se não fosse por você. Então, você vai tá tomando aí por... Né? Você vai tá tomando de tabela aí pra deixar de ser otário. Isso mesmo. Vamos lá. Pessoal, é pra quebrarem isso aqui já, hein? Vocês precisam de quebrar isso. Vocês precisam de quebrar isso, hein? Os Ruined Defender já tão chegando aí também. Espero que eles ataquem. Isso aqui é a voz da revolução internacional, ok? Vocês precisam de quebrar isso, hein? Vocês precisam de quebrar isso. Deixa eu ver só uma coisa. Ai, ai. Nossa, a gente pegou 50 daquele cara. Cê tá é doido, meu amigo. Cê tá é doido. Vamos trazer eles pra aqui, vai. Que eu quero fazer uma brincadeira aí depois. Enfim. Enfim. Fontaine, você vai cair. Mais cedo do que tagem, hein? Ah, e esse cara aqui tá mandando divisões pra ali, né? Ok. Então vai ser assim, né? Ok, ok. Ok, ok. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, então. Tudo bem. Vai ser assim, assim. What the hell? Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Meu amigo, cê tá se apercebendo de que você acabou de cometer o pior erro que cê fez no mundo foi cê ter essa ponte, velho. Deixa eu só fazer aqui uma coisa. Enfim, pessoal. Enfim. Enfim. Acho que a gente já pode ficar por aqui. Então vou tá fazendo o seguinte, pessoal. Este episódio vai ficando por aqui. Espero muito mesmo que tenham gostado, tá? Como eu gostei. Valeu, falou. Fui!